E lá vai ela Meio de lá da Bahia, capital do cantor Mas não sei o final com a dela Cê cravoca nela, se amou na dequei Ela é pedra no venta, se bota pimenta no acarajé Tosseia com o negro, se espalha com ela Chacoalha aquele xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré Chegou no nosso terreiro, cargalhando pro cansa Mas na hora de abrir os trabalhos Pegou meu chupado e não quis malargar Sacode quem mexe, balança Não para, não cansa, não larga o meu pé Mas o ponto maior do pacote É quando ela sacode aquele xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela Chacoalhando o xequeré E lá vai ela, chacoalhando o xequeré Doce de águas de menino, um burrito, um xixi Bem transado, bonito, enfeitado, todo preparado pra me sacudir Não sei se é de Paragô, Chico, se é de Itaparico ou se é de Nazaré Eu só sei é que eu viro criança quando ela balança aquele xequeré E lá vai ela, chacoalhando o 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 xequeré Segura! Aí, toma! Toma! Toma, agora, chacoalho! E lá vai ela, chacoalhando o xequeré 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 Oh, lê, 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 chacoalhando o xequeré Oh, lê, 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 chacoalhando o xequeré Vocês fazem samba de raiz? O gênero samba é um só E aí as pessoas chamam de samba de raiz para diferenciar o samba antigo do samba novo E o samba novo, o que vocês fazem é samba antigo ou é samba novo? Pois é, é o samba, né? Então, o que eles veem por aí? Eles acham que a gente faz o samba antigo, né? Pelo fato da, talvez, a indumentária, o tipo de samba que compõe, a maneira que canta e tal É aquele negócio da antiga, e não é, é mais moderno do que muita coisa que está rolando, né? Onde vocês já se apresentaram em mundo afora? Fala um pouquinho disso aí Ah, o festival de Montreux, que foi um palco importante, né, João? É, essa trajetória Brasil, né? Primeiro a gente passou pelo Brasil em vários capitais já, quase todas praticamente Aí depois vieram as viagens internacionais Primeiro foi para Jonesburgo, foi um show da reconstrução da cultura africana Aí depois em 2005 foi, a gente foi para Paris com o Riachão primeiro Riachão da Bahia Fizemos lá o Cité de la Musique E depois com a Beth fomos para a Europa de novo Aí rolou Itália, a Suíça, o próprio festival de Montreux Paris, Milão Toulouse Toulouse Estados Unidos já foi? Stuttgart Aí já a Europa foi para os Estados Unidos Fez Newark e Chicago E depois o Oeste, que foi em São Francisco e Los Angeles Voltamos para a Europa agora em 2007, né? Montreux de novo E depois Angola Portugal Portugal E aí Luanda foi, acho que foi a última viagem Foi em Luanda E Brasil a gente andou fazendo algumas coisas aí O Quinteto fez, às vezes faz Porto Alegre Lá em Porto Alegre o Quinteto é muito bem recebido também O povo lá já conhece as músicas já, já canta bastante O povo lá já conhece as músicas já, já canta bastante